Já se dá para fazer um balanço dessa visita de hoje? Bom, na verdade, essa visita veio por um requerimento número 101 de 2015, realizado pelo deputado Wilson Filho, e a quarta visita que nós fazemos ao ano. A comissão tem a prerrogativa de fazer expressões nos estados aprovadas pela comissão. A comissão hoje possui 104 deputados federais, e ao aprovar, portanto, o requerimento do deputado Wilson Filho, a visita passa a ser, portanto, da Comissão de Segundade Social e Família da Câmara de Deputados. Aqui está presente diversos deputados, como o deputado Dorico Monteiro, deputado Manuel Júnior, deputado Mandetta, deputado André Fufuca, deputado Wilson Filho. Portanto, viemos numa comissão para verificar. Além dessa visita que ocorre oficialmente pela comissão, aqui no Trauminha, nós temos a sequência em várias unidades e teremos também sequência em outras unidades necessárias, caso isso seja colocado durante o período de inspeção. Já anotamos tudo, estamos com o secretário-geral da comissão presente, anotando todas as demandas, iremos levar à comissão para verificar as providências cabíveis a partir da visita, não só no Trauminha, como nas unidades. E veja, a inspeção não precisa ocorrer somente em loco, ela pode ocorrer através de audiências públicas, que o faremos a partir das 14 horas, na sede do Ministério Público, convido a todos, para que nós possamos ouvir as outras unidades que não estiveram presentes. Então, logo nós temos uma inspeção para verificar a situação e, à tarde, iremos debater o assunto, ampliando as unidades de Estado, filantrópicas, municipais, para que a gente possa ouvir no Ministério Público as outras demandas e, evidente, se houver necessidade, a comissão aprovará outros requerimentos e irá tratar do assunto. E eu quero deixar claro, aqui nós estamos fazendo a inspeção, mas a busca nossa é solucionar o problema, é buscar solucionar com as esferas de poder, para que a gente possa, a partir daí, ver a melhoria do sistema 1 de saúde, que é o que nos interessa. Quais foram os problemas encontrados, deputado? Olha, diversas irregularidades foram encontradas e serão apuradas, inclusive, nesse momento, trazida até por deputados que têm experiência, a questão do diretor clínico, que é importante ter na unidade, a questão da instalação física, a questão do tomógrafo, que, apesar da mudança do status do hospital, vai ser verificada. Mas isso tudo será debatido na comissão, apresentado recomendações e até mesmo as providências que serão necessárias, para que a gente solucione o problema. Esse foi o interesse dos deputados aqui presentes, é buscar a melhoria do sistema 1 de saúde na cidade de João Pessoa. Foi decepcionante o que nós vimos aqui. Nós conseguimos juntar todas as entidades, todas as instituições que debatem a saúde no seu dia a dia. Nós estivemos agora no orto-trauma e a maior gravidade é que aqui não tem nem diretor clínico, que é quem responde junto com a diretoria geral pelo hospital. Aqui nós, infelizmente, recebemos vários depoimentos dos pacientes que, na noite de ontem, meia-noite, estavam lavando o hospital, estavam dando alta aos pacientes do hospital. Tem um senhor que falou que está há 36 dias esperando uma cirurgia e, hoje pela manhã, deram alta para que ele não estivesse aqui na vistoria da comissão. Isso é muito grave. Então, nós iremos apurar, detalhar durante a audiência pública hoje à tarde. Nós já fomos a várias unidades de saúde, a nove unidades de saúde pela manhã. Não tem médicos em seis delas, só tem três médicos, na verdade, nas nove que nós fomos. Nós fomos à base do SAMU e, infelizmente, nós encontramos 24 ambulâncias quebradas. No total, nós temos 14 ambulâncias em andamento, funcionando para salvar a vida dos pessoenses e 24 quebradas. Então, é muito grave. As visitas continuam. Hoje, nós iremos debater sobre a saúde até às 18 horas da tarde, que deve ser a hora limite da nossa audiência pública. Estão todos convidados. A partir das duas horas da tarde, no auditório do Ministério Público da Paraíba, estaremos todos lá com o único objetivo, que é propor soluções para melhorar a saúde da cidade de João Pessoa. Ainda haverá outras visitas, deputado? Haverão visitas que serão agora comunicadas a vocês quando entrarmos no ônibus, até porque para preservar a legitimidade da visita, já que essa foi anunciada de antemão, infelizmente, tentaram fazer uma mudança no hospital da noite para o dia. Instituições estaduais também estão no cronograma? Todas estão convidadas para hoje à tarde. Acho que é importante esclarecer que o hospital, ele demonstra, conforme o Ministério da Saúde, que é o cadastro de estabelecimento de saúde, exatamente a nossa realidade. Nós temos quase 200 leitos cadastrados, é exatamente isso que é a nossa realidade, ou seja, o que nós dizemos, nós fazemos. Nós temos quase, até setembro, quase 5 mil internações, cerca de 2 mil internações dessas são de pessoas que não são de João Pessoa, então isso criou uma sobrecarga para esse hospital municipal. Boa parte dessas internações, seja dita, são internações que não são da área da reduxência e emergência no que tange a orto-traumatologia, que foi a nossa pactuação. Ainda é importante dizer que algumas cirurgias que delongam um pouco mais de tempo são por contraindicações clínicas, ou seja, lesões de pele, alguma coisa que o médico, ele vai definir que o paciente não tem um momento ideal para fazer essa cirurgia. Também tiveram denúncias aqui com relação à falta de recursos para que os médicos pudessem trabalhar e até equipamento quebrado, ou isso procede? Realmente falta material para que os médicos possam trabalhar? Eu acho que tem que fazer uma avaliação no âmbito geral. O hospital hoje, se a gente fazer uma avaliação até setembro, nós já fizemos o número de cirurgias que fizemos no ano de 2014, completo. Então nós temos um crédito. Certo, também apontaram aí que ontem o hospital tentou maquiar a situação por causa da visita, de que lavaram o hospital, deram alta a paciente. Se procede, diretora? Então é bom o pessoal vir próxima semana também, porque a limpeza é sempre feita de madrugada, em todas as vezes. Exatamente porque o movimento é menor à noite, então não dá para fazer a limpeza durante os dias nos corredores, porque senão isso vai criar um movimento de sujeiras. O sistema útil de saúde, ele é um sistema que não envolve só uma esfera municipal, ele envolve uma esfera estadual, envolve unidades, inclusive, de âmbito federal. E não foi feito isso, a gente estranha muito, porque é, por exemplo, que não está no orto-trauma, no trauma lá da BR. Porque o trauminha e o trauma da BR, eles trabalham de maneiras vinculadas. Aqui a gente só faz, o perfil nosso é para tratar de baixa complexidade. O hospital demonstrou, se você comparar a diversos hospitais de urgência e emergência no país, que ele está funcionando. Óbvio, chegou um senhor dizendo que não tinha feito cirurgia há 22 dias. É bom olhar a nota, o prontuário dele. Ele precisa fazer um tratamento de mais de 20 dias de antibiótico. E se ele for para casa, ele não vai tomar esse antibiótico em casa. Antibiótico, inclusive, é caro. E ele disse, inclusive, que estava tomando medicamento. Então, se eu for pegar todos os prontuários individuais, eu vou ver as razões. O deputado chegou aqui e disse assim, Estão liberando alta, gente, será que um médico vai se passar para liberar um profissional por causa de uma fiscalização externa? Ele está colocando em suspeição um ato médico exclusivo desse profissional, que é a alta? Porque o paciente estava mostrando uma fratura no dedo. Se o médico deu alta, é porque aquele paciente deveria realmente receber alta. Eu não vou colocar sob suspeição nenhum ato de um profissional médico. É lamentável que você diga isso. Por exemplo, e desconhecimento da comissão. Dizer que o SAMU de João Pessoa trabalha com 24 ambulâncias, é porque não estudaram. Trabalha com 11 ambulâncias. E o SAMU de João Pessoa, ele regionaliza, vai até Guarabira, Sapé, 62 municípios mantidos. Por isso que tem lá muitas ambulâncias, inclusive, quebradas de outros municípios. Então, tem que entender o SUS, tem que entender como funciona. Lamento muito, lamento, que o deputado Wilson Filho, ele venha para cá só para olhar o orto-trauma de Mangabeira. Que a equipe dele, politizando. Isso é um crime que se faz com o SUS e com a saúde pública. Esse hospital, está de parabéns a doutora Fabiana, a doutora Mônica e todos os profissionais que trabalham aqui. Quem entrou nesse hospital, vê que ele está funcionando. Óbvio que vai demorar um pouco, uma cirurgia ou coisa aqui ou acolá. E o que mais encontraram aqui foi uma cirurgia de 22 dias, gente, de demora. Por quê? Aí tem questões clínicas. Você é diabético, você é hipertenso, você precisa de tomar um antibiótico, você precisa de, o que os médicos chamam de tratamentos conservadores. Conservadores, por exemplo, tem uma carga de antibiótico para depois se submeter a uma cirurgia. Então, nesse sentido, nesse sentido, a gente lamenta e estranha a maneira. O doutor Antônio Brito, o deputado Antônio Brito, o deputado Odorico, o deputado Manoel Júnior, estão trabalhando de maneira muito tranquila. Mas o deputado Wilson Filho e mais três ou quatro vereadores de oposição, que não tem o que dar para a cidade de João Pessoa, estão pré-ocupados, eu acho, com o processo eleitoral, com a eleição de aqui a um ano. Lamento muito a maneira como está se dando isso. A prova em contexto disso é o seguinte, por que é que o trauma da BR não está sendo visitado? Por uma câmara federal. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que fica no ar para a população de João Pessoa. Isso é um desrespeito a Mangabeira e a João Pessoa, a maneira como o deputado Wilson Filho está tratando essa questão. Legenda Adriana Zanotto